Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo Câmara dos Vereadores hoje aqui, público de Grenal, a casa lotada aqui Título de cidadão emérito Leonardo Lamar, que é a sessão solene do título Emérito de cidadão de Porto Alegre Leonardo Lamar, que é presidente da OAB aqui E hoje aqui, as galerias lotadas aqui Sequim, uma emoção muito grande de ver hoje a casa recepcionando O presidente da OAB RS, que tem feito um trabalho incansável Principalmente no que tange a discutir a dívida do estado do Rio Grande do Sul Que é uma bandeira de todos os gaúchos O Leonardo é um personagem não só do Rio Grande do Sul Hoje é um personagem do Brasil Assim como foi o Cláudio também A família Lamar, que são expoentes do mundo jurídico Mas aqui também nós temos que ressaltar o cidadão Leonardo Lamar Das entidades que ele participa Da associação dos cavalos que ele tem também Do ar, do cavalo árbitro O Leonardo é uma figura fantástica Então, além do conhecimento jurídico que ele tem Ele tem um enorme coração e nós temos que destacar isso Sirvão, as facenhas de todos hoje aqui Nessa sessão eletrizante hoje aqui na Casa do Povo De Modelo da Terra, obrigado É verdade, obrigado, obrigado Obrigado Obrigado